...faculdade, comece você na sua casa, comece você, peça o Senhor discernimento, sabedoria, uma estratégia de pregar esse Evangelho, e aí depois a Igreja vai se reunir, vamos fazer com uma Igreja, com um povo, mas o Evangelho precisa ser pregado. Vocês estão ouvindo essa palavra o ano inteiro, não é isso, Renato? É verdade. Esse tema não é só da conferência da Igreja para 2012. Vocês estão encerrando o ano. E aí? E aí? Bem-aventurados que semearem sobre todas as águas. Semearem muito sobre as águas, esse é o... E aí? Irmão, não pode ficar só no papel. Às vezes a gente está procurando coisas tão bonitas para botar no papel, a gente se incomoda, a gente até chora. Tem que sair do papel. Tem que sair do papel. Isso não acontece só aqui não, acontece na maioria de todas as igrejas. A gente precisa tomar atitude. Mas a gente fica esperando pelo outro. O outro não faz, eu não faço, eu também não vou fazer. O outro não quer também, não quer. Aí a gente clicaria e se acaba ninguém fazendo. A gente precisa aprender a fazer com quem quer. É um, é dois, então vá. É por isso que Jesus não falou que era multidão para ele estar presente. Basta um ou dois, ele está presente. Porque ele sabia da dificuldade que era. É um, vou, vou, vá lá. Vai. Multiplica. Amém? Amém. Como nós temos uma galera aqui que a igreja do Curuzu também está antenado, né? A igreja do Curuzu, né, Jefferson? Está ligadona, né? Cadê Jefferson? Cadê Jefferson? Só vejo a cabeça. Eu queria terminar minha palavra lendo algo ali lá na sede. Essa palavra falou o meu coração. Eu quero que fale ao seu coração também, que vive antenado no Facebook, no Twitter, no Pastor Carlos Martins, que ele diz. Uma das grandes bênçãos do Twitter e do Facebook é que no dia do juízo, ninguém vai poder dizer que não teve tempo para fazer discípulos, para orar e para buscar a Deus. Amém? Amém. Entendeu? Amém, Jesus. Então, irmãos, isso é uma palavra que mexe, né? Quem aqui fica um dia sem entrar no Facebook e no Twitter? Tem gente, irmão, que já interrompa o Alcute, mas tem gente que é tão viciada que até no Alcute ele já está lá. Né? Irmãos, a era do Facebook, ela vai passar, vai vir outros. E nós precisamos mudar. Nós não podemos caminhar como o mundo quer. Nós temos que caminhar como Jesus quer. Quem quer alegrar o coração do de Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Como é que você pode alegrar o coração de Deus? 24 de dezembro de 2000, eu vou me ensinar na fala da segunda. Israel está esperando. Quem quer alegrar o coração de Deus? Ele levantou as suas mãos. Aí eu pergunto, como é que você pode alegrar o coração de Deus, Israel? Fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Glória a Deus. Quem gosta de festa aqui, irmãos? Amém. Rapaz, quantas mãos na galeria. O pessoal aqui está meio dormindo, né? Mas a galera da galeria está acordada. Todo mundo levantou a mão. O Jair, 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 o Jair. Misericórdia na tua vida. Amém, meu jovem. O Jair, o Jair ali, qual é o seu nome? Vinicius. Amém, Vinicius. Mãos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Você quer acreditar o coração de Deus? Você quer que Deus festeja naquele dia? A gente precisa ter uma alma. Porque a Bíblia diz que só há festa no céu quando uma alma está vivendo. Não festa no céu, é mulher de festa. Em todo o céu. Deus quer festejar. Aí você pode perguntar assim, será que Deus não se cansa? Cansa não, irmão. Porque para Deus é um prazer. É um amor incondicional. Quando alguém se rende. Quando alguém tem um poder, põe um dedinho, tímido. Às vezes a pessoa que fala, mas o coração já se abriu. Ah, irmão, o céu está tomando o céu lá, o céu. A festa comendo. Você pensa que é só os baianos que gostam de festa? Que é o povo mais festeiro do mundo, né? É o céu. É o céu. É ter os lados dos anjos. Porque quando o pecador se arrepende, meu irmão, ele ali vira uma festa tremenda. Sabe o que é? Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus oceia pelo pecador. Deus respira pelo pecador. Ele oceia, irmãos. E nós precisamos associar também. Eu e você. Eu e você. Precisamos ter isso na nossa vida.